Eu sou Lu Freire, coach de relacionamentos e eu quero falar com você, mulher, isso mesmo. Você sente medo? Medo do futuro, medo do amanhã, medo do que pode acontecer, o medo tem dominado a sua vida ou então... Peraí, peraí, peraí. Hora de comprar roupinhas ou insegurança. Eu compro essa? Ou eu compro essa? Ai, não sei, agora, quem pode me ajudar? Ai, você fica indecisa, não sabe o que comprar, não sabe o que fazer com os seus negócios ou de repente você também não sabe resolver os seus relacionamentos e você sonha bem, 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 bem. Você sonha com um homem do seu coração, mas nunca dá certo os seus relacionamentos. Eles não fluem, não acontecem. Eu quero convidar você para a nossa imersão para mulheres. Isso mesmo, mulheres maravilhosas que acontecem do dia 2 a 4 de novembro aqui em Cabreúva. Nós vamos cuidar, sim, ajudar você a gerenciar a melhor vida. E nós vamos tratar das 5 emoções principais do ser humano. É um evento de imersão em inteligência emocional com programação neurolinguística. Também com consideração familiar, psicologia positiva e muito mais, gente. Corra que as vagas são limitadas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho